E aí gamers, beleza? Quem fala seu grande amigo é Yoshi com mais um vídeo Beleza galera, hoje eu tô aqui com um novo mapa né Um mapa que é bem divertido mesmo Eu recomendo pra vocês baixarem O criador desse mapa aqui é o... Cadê o bichinho aqui ó Restysker, não sei o que É... Mil e um Os créditos todos aí ó Parece que esse mapa tá escrito tudo em espanhol Eu acho que foi um espanhol que fez Ou um mexicano, sei lá Aqui vai ter tipo um checkpoint né E aqui vai mostrar o... Vai ter uns blocos de nota aqui né Então tá né, vamos começar aqui mostrando pra vocês Tem umas musiquinhas que são bem legais Deixa eu ver se tá aqui no máximo Opa, tá no máximo aqui ó Deve ter até dois dos ouvidos Pra vocês ouvir a musiquinha aí galera É só vocês montarem esse carrinho E andar nesse trilho aí Eu vou tá andando aqui de boa Eu vou ficar calado aqui até chegar até lá E vocês olhem aí, beleza? Aí galera, como vocês viram Parece que é... Aquela musiquinha lá é... Parabéns pra você né Quem nunca ouviu essa musiquinha velho Ou pode ser outra também Comenta aí que música vocês acham que é né Eu acho que essa daí... Olha, tem um carrinho aqui Ou eu sou magia velha mesmo Vamos pegar isso aqui e vamos ver É tudo a mesma musiquinha beleza? Essa muda tipo o tom Tipo assim né Eu falei de uma maneira burra Mas deu pra entender Vamos ver essa parte aqui Não quebrei o negócio Não, não, não Não tá bugado Tá bugado Bugou na tela Bugou na tela Desbuga Não, desbuga Célula mal Célula mal Desbuga Não, oxe Bugou que tá bugando tudo Beleza galera Eu dei um jeito aqui na minha tela Parece que ela tava possuída Mas isso não vem ao caso Vamos logo partir pra essa bagaça aqui Deixa eu clicar o botão Esse aqui é meu técnico né, vamos ver esse aqui último, esse último não tem cara de ser legal, é, é o último né, que pena né, podia ter mais com mais musiquinhas né, vamos apertar esse aqui logo, vai bagaça É, se você quiser mais informações sobre o mapa, é, leiam essas plaquinhas aqui ó, e também tem esse negocinho aqui que eu não mostrei, que é tipo, mostra o tom de cada, cada trilho né, por exemplo Beleza galera, então eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esquece de clicar no gostei, adicione esse vídeo seu favorito E então é isso, meu amigo, vou, 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 vou